Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos o vídeo da review ou primeiras impressões da Nudes Collection da Primark. Eu coloquei lá no Instagram um Insta Stories em que eu mostrei-vos tudo aquilo que eu comprei da coleção e vocês disseram que queria um review assim em peso, portanto aqui está ela hoje. E sem mais demoras, vamos lá começar. Então, vamos lá começar a testar a coleção Nudes da Primark. E eu vou começar por testar este kit aqui, que é o Highlight and Contour Kit. Basicamente é contorno iluminador em stick e como é óbvio que é super inspirado naquele kit da Kim Kardashian que ela lançou há uns tempos atrás, eu já coloquei o meu creme hidratante, a base e o corretor de olheiras, portanto, ainda não matifiquei o meu rosto, portanto está na hora de colocar o que me falta de produtos líquidos ou cremosos. Neste kitzinho vem assim este pincel de dupla ponta, vem também este pincel que é para iluminar por baixo da sobrancelha, que é assim branquinho. Ainda não fiz as sobrancelhas, portanto só depois de fazer as sobrancelhas é que eu vou utilizar este lápis. E vem assim estes dois sticks também de dupla ponta, portanto este aqui é o de contorno para criar as sombras. E pelo que me parece um deles é mais quente e outro é mais frio. E agora temos aqui este stick que exatamente é de iluminar. Só que esta pontinha aqui é um bocadinho escura demais, pelo menos para mim. Então, eu vou começar aqui com o stick de contorno e vou utilizar aqui o tom mais frio, esta pontinha. Vou fazer normalmente aqui... Oh meu Deus, isto é um pouco escuro demais para mim. Eu nem sequer vi se isto tinha cores. Se tinha mais do que um tom. Talvez tenha, talvez não. Não faço a menor ideia se isto tinha mais cores ou não, porque eu só vi lá este e nem sequer me lembrei de ver isso. Mas sem dúvida que isto está um pouco escuro demais para mim. Apesar de eu achar que o tom é um bocadinho escuro demais para mim, isto é super cremoso mesmo. Desliza super bem na pele. Agora eu vou utilizar o tom um bocadinho mais quente. Se bem que eles estão super parecidos, pelo que eu estou aqui a ver. É mesmo só a nível de subtom. Portanto, eu tentei meter os subtons mais frios onde eu realmente quero dar profundidade. E meti assim só o subtom mais quente, onde eu normalmente não utilizo subtons frios, onde eu não quero criar muita profundidade. Agora, eu vou utilizar o stick para iluminar. E eu já coloquei corretor de olheiras e eu tentei colocar um corretor de olheiras o mais semelhante ao meu tom de pele. Uma coisa super estranha nisto é que isto vem tipo com mistura de cores. Eu não sei se vocês estão a conseguir ver muito bem, mas isto não é um branco 100% branquinho. Aliás, isto não é bem branco, isto é tipo um champanhe. Mas não é sem... Ah, Jesus! Vou espacar eu. Não, não vou ter sete anos de exato. Não me partiu. Vamos ver se esta vez não cai. Ok, as minhas luzes estão-se a passar. Estão a pescar lá atrás. O que está a acontecer? Vamos lá testar isto. Então. Super cremoso, pelo menos. Isto até me faz lembrar um bocado a textura da vaselina. E agora, este tom aqui, que supostamente é de iluminar, mas se eu utilizar isto nesta zona ou aqui vai ficar horrível, eu vou colocar um bocadinho aqui. Para ver... Para dar aqui um realce ao contorno. Estão a ver que isto é quase no meu tom de pele. Isto não dá para iluminar. Isto até no meu tom de pele bronzeia mais do que o que ilumina. O pincel que traz é este. Portanto, eu, se calhar, vou utilizar esta esponjinha para a parte de iluminador e vou utilizar este pincel assim, mais de esfumar para a parte do contorno em si. E eu vou utilizar água de rosas para umedecer aqui a esponjinha. Esta esponja é super dura, mas mesmo super dura. Eu não vou continuar a utilizar isto porque acho que isto está a tirar-me um bocado o que é toda a erazida base. Eu vou utilizar a minha esponjinha que eu utilizo para fazer a pele. Esqueçam, este pincel dupla ponta não é para mim porque eu estou a demorar 500 mil anos a espalhar isto. Eu vou utilizar a minha esponjinha. Ok, agora só para terminar de utilizar este kit de contorno, eu vou aplicar, eu quero aplicar este pincel aqui para iluminar por baixo da sobrancelha. Portanto, eu vou fazer as minhas sobrancelhas. Vou utilizar aqui o Essence Eyebrow Gel e depois já volto para aplicar o pincelzinho de iluminar a sobrancelha. Já fiz as minhas sobrancelhas e hoje até fiz algo assim um bocadinho mais intenso para combinar com toda a vibe aqui de contorno que está a acontecer. E então agora vou utilizar o pincel para iluminar. É bastante cremoso e o tom eu gosto bastante porque não é demasiado branco nem demasiado escuro. Eu normalmente só aplicaria por baixo, mas hoje também vou aplicar por cima. Eu para espalhar não vou utilizar o pincel que vem no kit porque nem sequer dá. Vou utilizar este pincel aqui sintético pequenino. E agora eu estava aqui a reparar que este lápis tem uma ligeira cintilância. Fica muito giro, fica muito bonito mesmo. Eu agora tenho que matificar o meu rosto, portanto eu vou passar aqui a testar este kit de pincéis super giro. A sério, quando eu o vi eu fiquei assim louca de tão bonitos que estes pincéis são. E lá está, traz aqui um pincel de pó, traz aqui este pincel língua de gato que tanto dá para meter, por exemplo, com a toda olheiras, como dá também para meter base. É muito versátil. Eu por acaso costumo usar bastante este tipo de pincéis. Traz aqui um pincel de aplicar sombra, que não é muito bem de esfumar. Por acaso eu precisava de... devia ter trazido um pincel de esfumar, mas pronto, não trouxe. Traz um pincel achatadinho de colocar sombra e traz um pincel angular, que são os pincéis que eu utilizo mesmo imenso para fazer sobrancelhas, eyeliner, portanto... É um pincel muito versátil também. Sim, eles parecem-me super, super suaves. Vamos lá ver. E então, eu vou utilizar agora este e vou utilizar o meu pózinho da Catrice, que é o Nude Illusion. Eu adoro este pó. Pelo menos suave, é. E agora, se calhar, vamos passar já para os olhos antes de terminar a pele. E eu trouxe esta paleta lindíssima. Eu gostei mesmo imenso do esquema de cores desta paleta. Eu espero mesmo que ela seja boa e que resulte, porque eu adoro as cores aqui. E trouxe também esta sombra cremosa. Esta aqui é na cor Daydream. Eles tinham três, só que esta aqui foi a que eu gostei mais, porque ela era assim, tipo cintilante. Ela ainda vem com a pretensão. E eu vou ter que tirar isto com um pincel, porque as minhas unhas são grandes demais. Ok. Olhem só. É tipo assim, um rosinha... Prateado. É super giro esta sombra. Eu vou começar por utilizar este castanhinho aqui quente, que é uma daquelas cores típicas de transição que eu adoro aplicar e que gosto de ver. Ah, e eu não apliquei primer de sombras, só apliquei corretor de olheiras nas minhas pálpebras. Adorando até agora, estou a gostar muito. Ok, eu agora vou utilizar este tom assim mais escurinho, que é tipo um... É um castanho com subtom mais acinzentado. E agora eu vou aplicar este burgundy aqui com brilhos, porque eu estou super curiosa de ver como é que vai ficar, porque eu adoro este tipo de tons. Amo esta sombra. É super pigmentada, a sério. Estas sombras estão-me a surpreender imenso, porque elas têm mesmo, mas mesmo, boa qualidade. E é que eu estou a aplicar isto com um pincel que nem é super achatado. Não apliquei água de rosas, nem água micelar, nem nada. E as sombras estão bonitas, pigmentadas e brilhantes. Quer dizer, esta sombra está brilhante, não é? Porque as outras são mate. Agora, vamos sim aplicar esta sombra em creme. Eu vou utilizar o pincel que eu utilizei há bocado para fazer a swatch. Estou aqui a ver, tem é um bocadinho de grumos. Não é super... Uniforme, sabem? Não está a espalhar de uma maneira muito uniforme, mas sem dúvida que é intensa. Eu não utilizaria esta sombra só por si, porque ela tem assim um bocadinho de grumos, não desliza, não é super uniforme. Portanto, eu vou utilizar aqui uma sombra da paleta para colocar por cima. E eu vou utilizar a sombra mais semelhante que está aqui, que é assim, este rosinha cintilante. E agora, para iluminar aqui o cantinho interno, vou utilizar esta sombra super cintilante e clarinha da paleta. Agora, eu não vou fazer a eyeliner gel, mas o que eu vou fazer é, vou pegar neste tom super escuro da paleta, que não chega bem a ser um preto. Vou utilizar este pincel angular que vem naquele kit de pincéis. E vou fazer tipo um eyeliner esfumado. Hum, esta sombra tem um bocadinho de queda. Agora que eu tenho aqui um bocado de queda de sombras, e muito sinceramente, eu acho que este stick aqui de contorno de iluminar não resultou muito bem, porque está a deixar um aspecto super craculado à minha pele. Então, o que eu vou fazer é, eu vou aplicar corretor de olheiras, e assim vou passar o meu pó para ver se isto melhora um bocadinho. Agora, para experimentar este pincel aqui de língua de gato, eu vou utilizá-lo para espelhar aqui o meu corretor de olheiras. Ele é super macio e espalha super bem, pelo que me está aqui a parecer. Agora, isto não é da coleção dos nudes, mas estas pestanas aqui são relativamente novas na Primark, que são as Demi Whispies. E eu já sei que adoro estas pestanas, porque eu já lhe utilizei numa maquiagem que eu fiz a uma amiga minha, a Rita. Portanto, beijinho Rita, porque eu sei que tu vais ver este vídeo. E eu partilhei lá também no Instagram a foto da maquiagem que eu lhe fiz, e aliás, até partilhei-te também o vídeo. Portanto, passem-me por lá, porque eu tenho lá no arquivo do Stories, eu tenho lá essa maquiagem. E eu nessa maquiagem utilizo estas pestanas e amei completamente o efeito. Portanto, eu trouxe também umas para mim, para experimentar e para utilizar. Portanto, eu vou agora colocá-las num instantinho e já vou. Ai, malta, eu agora ia meter as pestanas prestícias e já estava a me esquecer que tenho aqui outra coisa para testar antes de fazer isso. Portanto, eu vou deixar isto aqui em standby. E o que eu tenho para testar é este Corvex aqui, Super Giro Rose Gold, também da coleção de nudes. E vamos ver se é tão bom como giro. E uma coisa super fixe é que ele traz uma recarga. A mim parece-me super bem, pelo menos levantou super bem as minhas pestanas. Eu agora vou utilizar esta máscara de pestanas antes de colocar as pestanas prestícias. E agora sim, já volto. Portanto, gostei muito deste enrolador de pestanas. Parece-me super bem. Já coloquei as pestanas prestícias, também já acabei de colocar aqui blush no rosto. Coloquei também um lápis de olhos. Portanto, estive assim a fazer uns acabamentos. Ai, já agora o preço deste Corvex é 3€. E eu não tenho dito os preços, que tonta. Vou dizer agora então. Esta paletinha aqui é 10€. O kit de pincéis é 8€. E este kit aqui de contorno também é 8€. Deixa-me cá ver, exatamente. E acho que já disse tudo até agora. E esta sombra aqui em creme, que eu acho que há bocado chamado base de sombra, mas pronto. É 2€. Portanto, acho que já disse os preços tudo. Espero que sim. Se me esquecer de alguma coisa, digam-me lá em baixo nos comentários, que eu digo-vos. Então, já estamos quase a acabar. Isto estava a ser tão divertido. Vamos ver se de vez acabamos mesmo aqui a maquiagem de rosto. Então, eu vou utilizar este kit aqui, que também é de contorno e iluminadores. Que ele é assim. E, portanto, tem 3 iluminadores e um bronzer. Que supostamente é de contorno, mas eu nunca na vida faria contorno com este bronzer, porque ele tem um subtom demasiado quente. E os iluminadores parecem-me super bem. Vamos ver qual é que eu vou utilizar. Portanto, eles são assim. Gosto imenso do tom deste delineador. E ele é matte mesmo. Portanto, não tem brilho mesmo nenhum. Acho que vou fazer uma misturinha. Vou misturar este aqui, rosinha clarinho, com este champanhe. Que cheiro! É super bonito. Adoro. Agora, eu vou testar este lip kit. Que ele é basicamente um lip gloss e um lip liner nude. Este aqui é na cor mesmerize. 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 Pronto, é esta cor aqui. Desciso de focar. Please, thank you very much. E havia lá mais uma cor que era basicamente um subtom super parecido, mas com brilhantes. E havia também três... Quer dizer, há três batons em bala desta coleção que eu adorava testar. Só que quando eu fui à Primark só havia lá um tom do batom. Então eu pensei assim. Ok, vou primeiro testar as outras coisas da coleção. Para ver se gosto ou não. Porque se calhar isto pode ser super mal e vou estar a comprar mais batons e depois não uso. Então eu decidi esperar para depois ver se comprei estes batons ou não. E na Primark do Colombo, que foi onde eu comprei as coisas, só tinha lá um tom. E eu sei que há três porque vi lá no Instagram da Primark. Então depois eu vou... Eu até agora estou gostada da maior parte das coisas. Portanto, eu provavelmente depois vou ver se arranjo estes três batons e testo. E provavelmente o que eu vou fazer é eu vou testar no Instagram ou assim. Ok, eu adoro estes nudes porque isto é mesmo o género de nudes que eu adoro. Yeeey! Olhem só. Está aqui a swatch do lip gloss e ao lado está o lip liner. Este lip liner é super cremoso. Eu estou a amar este tom. E o acabamento não é nem matte nem super brilhante e glossy. É um intermédio incrível. E a última coisa que eu tenho aqui para testar hoje é este Body Shimmer. Que basicamente são uns brilhinhos para colocar no corpo. E o que é que eu pensei? Eu pensei que isto ia ser super giro para o verão. Que esperemos que chegue rapidamente porque este tempo frio já chega. Então eu pensei, isto vai ser super giro para utilizar no verão quando eu estiver bronzeada. E eu hoje tentei meter um bocado bronzeador. Ver se se nota. Portanto, vamos lá ver como é que isto fica. Isto vem assim, tem assim um pufuzinho. E depois tem aqui os brilhos. Olha. Isto solta um bocadinho de pó. Olha só. Uh. Ok. Isto é basicamente um iluminador. Pensava que era mais só brilhos. Estão a perceber. Isto é basicamente um iluminador. E eu já estou a meter demais. Mas pronto. Ok. Eu acho que estou a meter isto um bocado mais. Vou espalhar isto com o pincel. Mas é super bonito. Ok. Também gostei muito disto. Mas acho que vai resultar melhor mesmo para o verão. Quando eu utilizar mais blusinhas de alças e assim. Mas realmente fica super giro. Eu acho que vou experimentar um bocadinho com o meu iluminador. Para ver como é que fica. Uau. Alguém abusou demais no iluminador hoje. Mas pronto. Como estamos a fazer review. Desculpa. Portanto acho que se vocês não quiserem utilizar no corpo e quiserem utilizar como iluminador. Acreditem que também resulta. E não vão passar despercebidas com este produto como iluminador. Chegou então agora a hora de eu vos dar a minha opinião geral sobre todos os produtos que eu testei aqui hoje. E é assim. Eu estou super surpreendida pela positiva. Porque eu há uns meses atrás. Quase até há um ano se não me engano. Eu fiz uma review dos produtos de beleza da Primark aqui no canal. E não houve assim muitos produtos que eu realmente tivesse continuado a utilizar. E que dissesse que gostei. E que são produtos que eu voltaria a comprar e a recomendar. Não houve realmente muitos que eu dissesse assim. Isto é mesmo bom. Mas nesta coleção eu tenho um feedback bastante positivo. E em termos de primeiras impressões eu acho que vai haver aqui alguns produtos que eu vou utilizar e que vou gostar. Principalmente esta paleta de sombras. Que foi assim uma grande surpresa. Porque eu realmente não estava à espera que fosse tão boa como é. Porque eu gosto realmente do efeito que as sombras dão. É super fácil de trabalhar. Portanto eu quero fazer muitos mais looks com esta paleta. E vamos ver como é que ela vai se comportar ao longo do tempo. E em termos de durabilidade das sombras. Bem, amei este kit de contorno e umidadores. Também pareceu-me ter super boa qualidade. E a pigmentação é muito boa. Este kit de lábios é super, super a minha onda. Eu adoro este efeito assim nude rosado. E em termos de acabamento eu já tinha referido aqui no canal. Que eu na maioria até gosto mais dos batons em bala do que os batons líquidos mate. Porque nem é todo o batom mate que me fica bem. Então normalmente eu prefiro aquele acabamento que não chega bem a ser mate. E este é precisamente esse acabamento. Portanto eu gosto mesmo muito. Depois este enrolador de pestanas é só a coisa mais fofa de sempre. E ele resulta. Portanto gostei muito. Os pincéis também são super ok. Claro que não são os melhores pincéis que eu já utilizei. E também depende muito agora de como é que eles vão responder em termos de lavagem. Porque se à primeira ou à segunda lavagem eles começarem a deitar imensas cerdas. Eles vão ficar por aí literalmente. Portanto vamos lá agora ver como é que eles depois da lavagem se comportam. Até agora nem uma única cerda saiu. O que já é um bom sinal. Este body shimmer eu gostei muito. Também pode ser utilizado como iluminador. E é assim. Eu entretanto enquanto não veio o verão provavelmente é isso que eu vou fazer. Porque eu agora no inverno não dá. Eu fico mesmo super branca. Portanto só no verão é que eu acho que realmente isto vai ficar muito giro em termos de colocação no corpo. E as únicas duas coisinhas que eu não gostei muito. Ou pelo menos não estou com grandes expectativas em relação à continuação de utilização no futuro. É este kit aqui. Porque só dois produtos daqui é que eu realmente gostei. Então eu acho que de uma forma geral não vale a pena. E foi esta sombra em creme. Se bem que eu tenho que voltar a utilizá-la. Porque isto também pode ser uma questão de aplicação. Como eu estou com as unhas super grandes também não consigo tirar o produto diretamente do pote. E normalmente os produtos em creme convém eles serem aquecidos pelo calor natural da pele. E eu não fiz isso porque apliquei com pincel. Então eu realmente tenho que voltar a utilizar mesmo só com o dedo para ver como é que se comporta. Mas lá está. Se vocês quiserem atualização de algum produto é só deixarem de saber. Digam-me lá em baixo nos comentários. Que eu terei todo o gosto de vos dar o update no Instagram. E foi tudo para o vídeo hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem não se esqueçam de subscrever o canal lá em baixo. Também de ativar as notificações no sininho. E deixar o vosso gosto se gostaram e o vosso comentário. Eu vou deixar também aqui as minhas redes sociais caso vocês queiram seguir-me por lá. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau, tchau.